É o bigode, tá? Não gritam, 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 gritam Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carigando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Mano tá tipo bomba e as mina, bomba o granato Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca A beleza tá querendo gritar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Milhão 10 passos pra ela É o clipe a ponte sem brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca É um bigode, tá? Não grita Não fide Eu soub-bomba, bomba, 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 bomba Ikisha Hoje eu tô pesadão, caricando vários beats É tudo o que eu sempre quis, pra mim fica canante Quando tá tipo Bomb%, as mina!? Gombo! granada! Vai tacataca, tacataca! Tomeza tá querendo pintar Só que tu não entende nada, se quiser pode vir Essa mina é preparada, melhor dar espaço pra ela Utopia, poder ser brava Qual vai tá, cataca, 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 cataca 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 Qual vai tá, cataca, 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 cataca